O fraco pôr do sol me fortaleço Alaranjado sobre as pastéis Em prata das estrelas reconheço Um sonho de mistérios e mensagens Nas marcas e detalhes dos meus negros violões Aceando toque, planto novas ilusões Em mim, em mim Ilusões encantadoras seguem Como seguem ventos pelos campos Passam no meu peito e me perseguem Depois se vão perante o meu espanto Doces que se molham na saliva, na emoção Vão se derretendo, logo virão solidão Em mim, em mim É fácil explicar É difícil entender A dor, amor Os sonhos, ilusões Climas e paixões Em mim, em mim Ilusões encantadoras seguem Como seguem ventos pelos campos Laçam no meu peito, na noite Laçam no meu peito, me perseguem Depois se vão perante o meu espanto Doces que se morrer, no meu peito, na noite Doces que se molham na saliva, na emoção Vão se derretendo, logo viram soldão Em mim, em mim É fácil explicar Difícil é entender A dor, amor Os sonhos, ilusões Climas e paixões Em mim, em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Obrigado.